Este é o Sonic do Minecraft, que foi atualizado. A ideia é promover o filme do Sonic, colocando aqui pequenas referências como o quadro do Sonic com o Tom, os robôs do Dr. Eggman desse universo, além da Labrindzone, que nos trailers você já viu que apareceria por lá. A Labrindzone está aqui no jogo, mas como uma fase extra. E outra, você consegue passar por ela com os mesmos desafios, só que muito mais inspirados no trailer do filme. Como você já sabe, é uma fase cheia de espinhos, armadilhas e até alguns tótens que cospem fogo. O objetivo desse jogo aqui, cara, é só sobreviver, caindo aqui pela ladeira de água, porque agora tem, e não pode morrer afogado. O objetivo maior é pegar os fragmentos da Esmeralda Mestra, dando uma de Knuckles do Sonic Adventure, pra conseguir finalmente montar a Esmeralda Mestra, e aí sim completar o jogo. Pra no final, liberar aqui o Master Mode, que é basicamente passar pela Labrindzone sem perder uma única vida. E aí, jogaria a nova DLC? Comenta aí. Este aqui é o Sonic do Minecraft, o melhor crossover do Sonic. O jogo aqui é cheio das referências, tem um hub world maravilhoso, que você encontra vários detalhes de outros jogos de Sonic, mas tem três fases que você pode ficar jogando no mundo do Sonic. Sendo a Grand Hill, a Chemical Plant e a Sky Santuar, da trilogia clássica do Mega Drive. O objetivo aqui é andar nessas fases em looping, que são bem procedurais, tentando pegar aqui o máximo de ideias e fazer o máximo de pontos. O Sonic corre e usa o Spin Dash e Home Attack. Tails pode sair voando, mas parece mais um planar. Nickels consegue escalar e também consegue dar um soco, enquanto a M dá barretada. E ainda por cima tem o Sombra, que mais parece um Sonic praticamente. Você jogaria com quem? Comenta aí. O legal é que esse jogo aqui refaz todas as mecânicas clássicas dentro do Minecraft. Monitores estão aqui, inimigos também clássicos, fora que dá pra jogar em multiplayer. Além de um modo contra o Eggman, que você precisa passar por todas as fases sem morrer, pra conseguir finalmente pegar a Esmeralda do Caos. E assim você libera o Super Sonic. Jogaria essa DLC? Comenta aí.